O Zéias está perguntando se você cria suas pinturas ou você olha alguma referência para pintar? Sempre referência, o Zéias, é lógico que hoje em dia eu crio também, mas é bom você ter uma referência para algumas questões, eu estou tendo uma referência com esse mar aqui, mas pouca, não é muita não, só no caso que eu não gostar de alguma coisa, eu dou uma olhada, mas eu sempre tenho umas referências sim, mas referência, eu não copio nada. Referência, toda artista tem que ter referência, a gente tem que aprender isso, gente. Tchau. 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 Tchau.